Fala galera, eu sou a Vanessa, eu moro no Japão, estou começando mais um vídeo com a minha família aqui, papai, papai, Laís, meu marido, Carlos, minha filha, Laís, e a gente vai dar uma volta por esse Japão hoje. Na verdade, eu estou querendo comprar uma câmera para estar melhorando o canal, então vamos sair para procurar uma câmera, né? Isso é uma câmera com mais estabilidade, mais funcional. É verdade, galera. Então vamos lá com a gente, só que antes a gente vai passar no correio que chegou, o correio deixou um negócio aqui em casa, vou mostrar para vocês aqui. Você pode ligar lá, eles vêm entregar aqui, né? Em casa, né? Mas como a gente vai lá perto, eu vou pegar lá umas coisas que eu comprei da China, daí eu mostro para vocês e vamos comer. Depois a gente vai lá procurar as câmeras. Na verdade, eu queria uma filmadora, porque... Vou fechando aqui, ó, enquanto eu estava falando com vocês. Eu queria uma filmadora, porque... Porque a filmadora já faz tudo de uma vez só, sabe? Daqui uns dois, três meses aí, o canal vai melhorar bastante a imagem. E aí eu vou fazer tudo para estar melhorando o canal, galera. Então deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Vem com a gente passear. Vamos bravar o Japão! Tchau! Bom, galera, já cheguei no correio, bora lá. Bom, galera, já fui lá, peguei minha encomenda, ó. Vou aproveitar que a Laís dormiu. Vou abrir aqui para vocês, depois a gente vai comer. Deixar ela tirar uma cochilinha. Espera aí que eu já volto. Vou abrir, já volto, hein? Já volto! Então, galera, paguei 14 dólares aqui nessa sandália. Nunca comprei esse sapato lá, primeira vez que eu compro. Opa! Caiu alguma coisa. O que é isso? Ocean sachê. Mandou um sachê cheiroso para mim. Olha, amor, bonita, né? Olha, galera, bonita, hein? Olha que linda. Ó, papai, o que você achou? Bonita. Olha, mandou um anel para mim de presente, olha. Mandou um anel de presente, ó, ó. De amor de puro, só que não. Aí, como não sabem a medida dos dedos, é aqueles que abrem e fecham, ó. Gostei da loja, hein, galera? Paguei 14 dólares nessa sandália, olha. Bonita, né, vai? Qualidade diferente, né? Das que a gente vê aqui na loja. Não quero ver sandália assim. Não? E chegou essa capinha aqui também para o meu iPhone 7, olha. Olha, galera, a Vanessa desfilando aí, hein? Ó, ó, ó. Combinar a sandália com... Com a câmera. Com a capinha do meu celular, ó. Olha que legal, galera. Olha que da hora. Depois eu mostro para vocês como ficou o meu celular aqui, tá? Já deixa o like. Bora arrangar agora, papai? Bora? O mais importante de tudo é comer. Então vamos lá, vamos lá. Comer e cheio burro. Olha a sandália. O papai falou que tá bom, mas eu achei grande. E a minha capinha do celular, olha. Ó, ó, ó. Vamos escolher aqui, a gente já mostra para vocês. Ó, o restaurante aqui atrás de mim, aqui, ó. Chama Gasto, esse é o Gusto, Gusto. Café. É o papai lá, tá dando bye-bye. Ah, papai. Ah, papai. Ah, papai. Ah, papai. Ah, tá escondendo. Achou. Achou. Nossa, a minha capinha do celular é muito bonita, galera. Por isso que eu quero comprar uma filmadora para filmar, ó. Vou colocar o meu celular aqui, né, galera. No lugar do celular. Bom, galera, chegou a comida. Olha aí a minha comida. Hambúrguer. Esse daqui parece nuggets. É uma batata. Batata frita. Arrozinho. Agora eu vou mostrar o da Lala, que eu já fiz, né? Tá gostoso, tá? Tá gostoso. Consegue comer. E o do papai. Sopa de milho. Sopa de milho. Hambúrguer. Hambúrguer. Batata. E agora fazer o que, papai? Agora comer. Galera, comemos, comemos a comida lá. Tava bem gostoso, né, papai? Tava. Tava bem gostoso. Gastamos 30 dólares. Mas é porque o papai comprou esse aqui, né, papai? É, chocolate. O papai comprou esse potinho aqui, ó. De M&M pra Laís, ó. Ó, mamãe vai dar dois, 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 dois. Sobremesa. Ai, 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 ai. Acabou agora, hein? Acabou agora, hein? Agora a gente vai lá na loja de eletrônico. Vamos lá com a gente, vem? Meu andado. Chegamos na loja onde eu comprei minha TV. Aqui, ó. Atrás, aqui. Tem gente que mandou mensagem pra mim, perguntando se a televisão caiu mesmo. Eu devo responder, amor? Caiu. Caiu. A Lala já falou. Você já respondeu, se é isso, eu não lembro. Caiu. Vai lá no vídeo, lá e assiste. Caiu. Comprando minha TV LG. Come on, girls. Come on, boys. Olha, tudo 5 dólares, essas camisetinhas. Vai acabar o verão agora. A gente vai correr a cunha. Olha a rainha. Mulher, 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 mulher. Mulher. Uh! 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 Tio! A filmadora que eu quero tá 49.800 nessa loja aqui, ó. Ela filma em HD, tem entrada pra microfone. É o Wi-Fi das... Não por causa que é da marca Sony. Pra mim, eu não ligo, né, a marca. Mas ela tem tudo que eu quero. Agora eu vou em outra loja, ver se compensa eu comprar lá ou se compensa eu comprar aqui. Vamos lá com a gente, em outra loja agora. Uh! 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 É, galera, procurar um bom equipamento cansa. Na verdade, procurar um bom preço cansa. Paramos aqui no combine agora, tomar um suco, um sorvete e depois a gente volta à nossa procura. Só vamos mais em uma loja, se não der certo, a gente vai negociar lá com o tio lá e se não der certo, aí nós vai embora. Pra casa. Você vai pagar aí, papai, pra nós? Eu, vamos no banco. O que você vai pagar? Um café, um suco, um sorvete? Ah, ela já falou o que ela quer. Oi, vida, qual que você quer? Esse, esse, esse. O papai gosta desse, né, papai? Eu gosto. Mas quanto vai pegar hoje? Eu queria pegar outro. Permenta de outro. Olha isso aí, amor, da Goldstone, ó. Vamos lá. Você pega um desse, você pega um desse pra mim. Esse aqui é de fruta. Vou pegar um daqui. Goldstone é chique. Só tem marca, só tem nome. Tem mais creme. Cadê esse aqui, viu? Amêndo. E olha isso aí, talvez não é desse também. Compramos um sorvete. Papai pegou esse de amêndoas. Amêndoas, amêndoas com chocolate. Vê se é bom aí, papai. E eu peguei esse da Goldstone. Goldstone. Vamos ver, né? O de massa é muito bom. De palito é a primeira vez. Cheiro é bom, hein? Cheiro é isso, amor. Bebe. Cheiro gostoso. Gostoso, né? Hum, chocolate branco. Hum. É a tampa aqui, mano. Isso aqui, papai. Eu vou abrir agora. Pode ser assim, dessa forma? Uma delícia. Tem frutas no meio. Eu comi, acho que laranja e alguma outra coisa que eu senti aqui. Abacaxi, talvez? Ah, tem abacaxi, manga e tisu cake. Pode? Tem aqui, ó, o desenho aqui, ó. Abacaxi, manga e tisu cake. Uma delícia esse sorvete aqui da Goldstone. Galera, não é propaganda. É bom. Bom, galera, chegando em outra loja. Bora lá ver quanto que tá nessa loja aqui. O que tá, mãe? Não, tá caro. Tá 47 só a filmadora. Essa aqui é a câmera que eu quero comprar, ó. Essa daqui é sem estabilizador, ó. E olha a imagem também, né? E as duas são a mesma marca, tá, galera? Ah, não vai falar, tá fazendo propaganda do concorrente, não sei o que, não sei o que lá. As duas é Sony, tá vendo? Galera, eu pedi desconto. Vamos ver se ele vai dar. Ele foi lá, ó. Foi lá pra conversar com o chefe dele lá pra trás, lá. Vamos ver se ele vai dar desconto. Desconto, né, galera? Quem disse que no Japão não dá pra pedir desconto? É só você falar Chioto, Yasui, Roshi, Braminho, Negaishimasu, por favor. Tá bom aí, amor? Agora vai perder toda a banhinha, né? Parece que ligou. Ela é essa que ligou pra você? É. Eu não sabia que eu ia ligar, mas ela pergou o que eu falei ali. Ela que ligou pra você? Essa menina é um expert. É, eu não acolhou. Liga pro papai, filha. Põe ela lá em cima aí, amor. Agora ela vai. Papai vai soltar você, hein, ó. Olá. Você é gostoso ou nada? Tira ela. Olha a cara dela. Galera, pagamos R$45 mil na câmera. O valor tá aqui, ó. Pera aí, filha. Calma. Se o papai ajuda, tá? R$45 mil. Pronto, ainda ganhei a bolsinha e ganhei um... Como é que eles se chamam? Ganhei um tiro. É um plastiquinho de proteção pra colar lá. Porque ela é touch, touch screen, galera. Galera. Porque ela é touch screen. Não vi se tinha português, mas provavelmente não vai ter. Vai ter inglês. É, mas não tem, não. Vai ter o inglês. E aí a Vanessa vai ter que gastar a memória pra tentar usar, regular. Tô indo pra casa agora. Antes de ir pra casa, tivemos que parar aqui na farmácia, porque tá faltando umas coisas pro papai. E aí também, higiene pessoal e algumas outras coisinhas. Primeiro objeto. Isso aqui é pra colocar dentro da banheira, pra você tomar banho aí, relaxar aqui, ó. São sais. Papai deixando ela lá dentro da prateleira dela. Talvez esse tipo ela vai pegar. uma vez, nós vamos lá dentro da banho. Não tem caixinha pra cá. É porque a gente não se enfrentou. Não tem caixinha. Eu não tenho caixinha, ó. Eu não tenho caixinha. Ai, você vai? Eu não tenho caixinha. Eu não tenho caixinha. Eu não tenho caixinha. Eu não tenho caixinha, tá caixinha. galera no vídeo anterior eu falei que talvez no mês que vem já ia colher o arroz já olha já colheram já galera olha vou mostrar pra vocês vou virar os tambor que ele chama né que a plantação de arroz já começaram a colher já em ó aqui do outro lado também tenho só que aqui ó já colheram galera eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês bom galera cheguei em casa eu vou mostrar pra vocês que eu comprei na farmácia rapidinho só foi algumas coisinhas olha esse negócio parecendo a yakult porque eu compro a yakult e a laís não toma vamos ver se ela toma esse aqui tem sabor diferente comprei banana pão açúcar pão e uma pasta de dente deu mais ou menos 30 reais tá isso aqui que eu comprei ali na farmácia mostrar minha filmadora pra vocês agora paguei 45 mil galera só vou mostrar aqui tá depois vou fazer um vídeo fazer o review dela mostrando que tem dentro tá eu ganhei essa bolsinha e o plástico pra colar na lente dela pra não como é é de tocar a lente para não danificar né depois de fazer um vídeo abrindo ela nosso equipamento novo então deixa bastante like aí dizendo que vocês querem ver a câmera nova e é nóis família ó amiguinha da lata aqui só só cadê você não parece a boneca sofia olha como que você chama sofia sofia né ela é nosso passeio foi esse minhas comprinhas foi essas se você gostou deixa o like se inscreve no canal e continue nos acompanhando um beijo pra vocês vai vai fala vai vai vai-lo vai 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 tá vai vai você sou